Deu a dança ali, vai lá! Prostituto! Siligone, só chamada Bota a chalça Você na rua Minha dança ali, minha, minha, minha Pega essa aqui, pega essa aqui, ó Que que é louca não passa Esperando o braço é caralho Que que é lagado pra na sala, já vai lá A manchinha é barata, esperado Não fala, não vai lá É barata, é barata, é barata É barata, é barata, é barata É barata, é barata Minha dança ali, minha, minha, minha Minha dança ali, minha, minha Minha陳返ro, minha, minha Manchinha é barata, é barata, é barata Vai, vaca, 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 vaca Vai, vaca, vaca! Vai, vaca, vaca, vaca! Para, 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 para! Chama pra ver, pra ver Que eu fui lá de rua de terra no poder Que eu fui lá de rua de terra no poder Prostituto, bomba, barro, não vale nada Se lhe quer me só chamar da vida Você na rua e eu em casa Quem não está na rua? Vai na bolsa, vai na bolsa Vai, a gente quer narar Quem não está na rua? A gente quer narar A gente quer narar Esperando pra estrecar a roda Não para, não para, não para Machuca, 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 machuca E vai beber Machuca, machuca, machuca Vai, vai, André, vai Vai, vai, André, vai Vai, vai, André, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas pra ela com força Pelo amor de Deus Ela é azul Acho que não, acho que não Eu tô chiquinho Renata Renata, meu amor Agora eu vou fazer duas E você vai Olha que eu trouxe Quer saber Eu também não quero saber Da minha vida Mas eu não gosto E se eu olhar Depois quer saber Do que eu quero saber Da minha vida Mas eu não gosto Você chega em casa A beba dos vizinhos Também falam Satisfação Eu não tenho pra dar A minha vida É muita notícia ruim Nem machete de jornal Todo mundo quer ler Mas eu tenho Na minha vida Sou eu Tudo que eu faço Ninguém tem que saber Mas eu tenho Na minha vida Sou eu Tudo que eu faço Ninguém tem que saber Mas o que eu quero saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não gosto E se eu olhar Do que eu quero saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não gosto E se eu olhar Do que eu quero saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não gosto E se eu olhar Do que eu quero saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não gosto E se eu olhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL